O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou Viu o patinho azul, viu o patinho azul Viu o patinho azul, viu o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou Viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo, ele ficou Viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo